Então a gente optou como campanha o gigatismo, né? Sim, essa técnica vai ser excelente, né? Porque nós queremos mostrar que o aluno da estúdio online pode ser superior, né? Que ele está acima. Tanto é que essa ideia de colocar o celular na mão também foi muito bacana, porque o curso de mapa digital é justamente isso, né? Ter esse domínio de todas as redes sociais, esse mundo digital, então acho que é excelente. É muito legal. A gente tem que tirar a foto, né? Sim, tem que tirar a foto. Aí aqui vai ser o sal, né? Pra fazer a sonda. E a gente vai colocar o link bem aqui. É de vídeo. É de vídeo. Tchau. 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 Tchau.